Quando eu fui cantar em trio, meu Deus, eu ensaio e ensaio que eu não conhecia aquela letra, em Rosca. Ensai e sem madrugada inteira, eu pica-paula, Guilherme e tal, e não deu. Daí ensaio e ensaio, até que tava tudo perfeito. Isso é uma coreografia, tava lá, bala, achando que tava perfeito, né? Chegou na hora. Em Rosca, meu pescoço, não deu um beijo no meu queixo e gemiu. O sol está raiando como se sempre, a dor desse seu jeito bobo, e a sua cara de assustado. Não pensar em nada, eu te deixo tonta. Desliza a sua mão, meu cabelo e aperta a minha nuca. Eu adoro esse sorriso bobo, e a tua cara de assustada. Em nosso meu pescoço e não queira mais pensar em nada.